Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer outro vlog Talvez a gente vai sair à noite e vou gravar um pouquinho pra vocês Nós vamos no shopping aqui perto, no Wanda Talvez, não é certeza porque vai depender Tô observando se o Arthur vai tossir hoje, porque ele tava tossindo Então a gente tá evitando de sair no frio com ele pra ver se melhora a tosse Mas hoje ele ainda não tossiu, se continuar assim, nós vamos no Wanda Eu tô dando esse remédio aqui, que é o remédio chinês Gente, o gosto dele é um gosto parecido com própolis Só que assim, é muito ruim o gosto Só que eu preciso fazer o Arthur tomar Então vamos ver se ele vai tomar de boa Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Bom, eu não quero forçar ele, eu vou tentar ver se ele toma de boa Eu não quero forçar, eu não quero forçar, gente Que é pra ver se ele toma, porque parece que forçado é pior, sabe? Então olha como que é o remédio É esse remédio que ele tem que tomar com xarope O xarope eu já dei mais cedo Agora eu vou dar essa ampolinha Eu tenho que dar essa ampolinha três vezes ao dia Mas eu sei que ele tem que ser tomado uma por dia, tá? Então se é em três vezes, se é em mais vezes Isso não importa, você tem que dividir mais ou menos Se tomar de três em três vezes é melhor Porque aí o gosto, né? Você vai tomar o gosto uma vez de manhã Outra vez à tarde e outra vez à noite Agora se tomar muito picado Aí toda hora você tem que sentir aquele sabor Que não é muito agradável Mas se é bom pra saúde Tem que ser assim, né? Vamos ver Vou abrir e já volto Vamos ver Se ele toma com xarope Arthur, vem aqui, amor Arthur Vem cá, mamãe, tá? Vamos tomar o remédio Vamos tomar o remédio Pra você sarar a tosse Vamos? Aqui, ó Chupa Vamos ver Chupa Chupa Não tem cheiro, tá, gente? Depende Mais um... Ó, tô tomando Tô tomando Tomou um pouquinho Vai, mais um pouquinho Mais um pouquinho Toma Toma Não quer mais Eu acho que eu vou abrir um pouquinho E vou colocar um pouquinho nesse copinho E ver se ele toma Porque quando o copo é diferente Ele costuma tomar Então eu vou abrir e volto Pra mostrar pra vocês Bom, gente Eu decidi não abrir Porque senão o remédio Depois ia ficar exposto Olha pra vocês verem Ele não bebeu quase nada Vamos tomar mais um pouquinho? Vamos? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Pronto Ele tomou mais um pouquinho Mas mesmo assim Foi bem pouquinho Vou ter que dar mais vezes ao dia, né? Tá bom Pelo menos já tomou um pouquinho Vou reclamar, não Vamos glorificar, né? Bom, gente Semana passada Eu contei pra vocês Como foi a saga do celular, né? Pois é Pois é, o celular Ele voltou a funcionar normalmente Porém Um certo dia Ele começou a aparecer Uma mancha preta E a mancha foi expandindo Igual Quando você coloca fogo no papel Que o fogo vai Vai sumir no papel Assim Sabe? Como coloca E fica aquela bordinha Cinza Meio preta Pois é O celular foi Começou com uma bolinha E foi expandindo Expandindo E daí eu fiquei com medo De explodir Isolei o celular Foi necessário Comprar um outro Eu comprei um mais barato Que é Porque eu e o Bruno Precisamos De comunicação E pra não fazer os vídeos, né? Talvez esse aqui Não seja tão bom Pra fazer os vídeos Mas Às vezes Vai dar pra fazer De boa Então Né? Vamos rezar Agora eu dei uma lavadinha Na banheira E tô enchendo De água Pra dar banho no Arthur Eu gosto de colocar Mais ou menos Até aqui, gente Que é pra cobrir Pelo menos As perninhas dele Pra ele não passar muito frio E vou dar banho nele agora Vou separar essas roupas aqui Pra poder lavar Essas roupas São as do Arthur Eu lavo a roupa dele Separadas da minha Então vou separar aqui agora Cor por cor Cor com cor Sem cor Branca com branca Tudo E depois eu vou lavar Essas roupas Vamos ajudar a mamãe A guardar os trens Vamos aqui A bagunça Vamos Você tá cantando? É amor Tá cantando Vamos juntar a bagunça Vamos aqui Vamos guardar a bagunça ali Na caixa Vamos guardar Vamos Arthur 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 Gente Aqui em casa Tudo vira brinquedo Tudo Exatamente tudo Será que em toda casa Que tem criança É assim mesmo? Deve ser, né? Aqui em casa Tudo vira brinquedo O Arthur Como vocês puderam ver Ele ainda não Não entende totalmente Os meus comandos Mas Eu acho que aos poucos Se eu for conversando com ele Assim dessa forma Ele vai Começar a entender Né? Não sei Vamos tentar, né? De qualquer forma Tem que tentar Então Eu tô aqui ajeitando a sala Depois eu vou passar um paninho E E é isso Por enquanto Gente Como eu disse pra vocês O Arthur Não atende muito bem Os meus comandos Mas eu acho engraçado Que ele vendo os desenhos dele Ele tenta imitar Sabe? E eu acho muito bonitinho Quando ele Igual tem algum desenho Dançando Ou levantando a mão pra cima E ele faz E eu tento Chamar a atenção dele Pra ele fazer Me acompanhar Mas por enquanto Ele ainda não faz isso Mas eu acredito Que futuramente Ele irá fazer Mas é muito bonitinho Gente Não dá pra eu mostrar pra vocês Porque assim É de repente Aí ele começa a dançar É de Só eu pegar a câmera Ou só pra gravar Ele faz Baby finger Baby finger Where are you? Here I am How do you do? Baby finger Baby finger What do you do? Play with friends Play with friends Player with friends Back atome A Slope To Baby finger Baby finger Boop Delight Be Be Baby To Blue To Blue Música Bom pessoal, estou fazendo aqui uma jantinha, estou fazendo um franguinho aqui como se fosse bifinho de frango Aqui eu estou cozinhando brócolis para me fazer depois refogado no alho Estou fazendo arroz, tem cenourinha pronta na geladeira e eu vou picar o tomate também Gente, na casa de vocês é assim também? Aqui em casa as louças brotam do nada Mentira, não é do nada não, a gente acaba sujando, mas eu lavo, na hora que eu vou ver, está cheio de novo, eu lavo É mais engraçado Bom, vou terminar aqui e depois eu falo mais com vocês Jantinho Eu vou desligar o arroz, está quase queimando, gente, queimou o fundo, vocês já ter dito? Olha as beiradinhas Caramba, eu esqueci Esqueci mesmo, real Eu vou desligar o arroz Bom pessoal, nós viemos aqui no Wanda Eu esqueci que eu estava gravando o vlog Estou tão acostumada a ficar dentro de casa Que eu esqueci de gravar para vocês O Arthur, mas o Bruno está ali Olha lá E a gente trouxe o Arthur Eu e o Bruno trouxemos o Arthur para os peixinhos Aqui Dentro do Wanda, tem as lojas aqui, é um shopping E é isso, a gente ficou andando por aqui Vou mostrar um pouquinho daqui de baixo para vocês Ó, aqui é o subsolo Aqui fica os peixinhos Aqui tem um chafariz aqui que não funciona, né? Quer dizer, funciona, mas no momento não está funcionando Tem umas máquinas aqui O Arthur está aqui com o Bruno Né Arthur? Sim Bruno, fala oi para os meninos Aí aqui tem algumas lojas Aqui tem uma loja da Xiaomi Que é da marca do celular que eu comprei Tem uma loja da Dell aqui Tem uma loja de sapatos bem ali na frente Aí tem aqui A loja do Minisoul Ó Tem a loja do Minisoul Aqui tem uma loja de manicure e pedicure Aqui outra loja de roupas Ó E aqui Mais lojas E ali na frente é o fim da linha Então eu vou voltar aqui para trás E vou encontrar o Bruno e o Arthur novamente Ó Aqui é o outro lado, né? Ali tem as manicures Aqui é o outro lado Minisoul tá de cá Aqui tem uma loja da Samsung Ali tem uma loja da Do Mumusoul Que é tipo O Minisoul Só que cada um é de um país O Mumusoul eu não tenho certeza De qual país é Não sei se é do Japão Não é da Coreia Gente, o Mumusoul é da Coreia E o Minisoul acho que também é da Coreia Eu vou confirmar e falo para vocês Ó Outra loja Ali tem uns carrinhos Que eu e o Bruno Que eu e o Bruno Estavam andando Com o Arthur Ó Lá na frente Vou dar um zoom Para vocês verem Ó Os carrinhos Pessoal Falei errado O Minisoul é japonês O Mumusoul é coreano E o Chimibog é coreano É isso mesmo Eu confirmei aqui agora com o Bruno O Bruno sabe Ele sabe de muita coisa E é isso, pessoal Passamos ali no supermercado Compramos esses laranjas aqui Que é para fazer suco Para o Arthur Para nós E agora a gente vai embora E agora a gente vai embora